E nessa época do ano, outono, as doenças respiratórias, a incidência da gente começar a respirar mal, assim, sabe quanto que cresce? 40% durante o outono, o que representa uma época de risco, ainda mais com coronavírus, com gripe, influenza, não é? Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui hoje a fisioterapeuta Aline Cadorini, que vai ensinar pra gente alguns exercícios, pra gente fortalecer o nosso pulmão. E antes da gente começar, eu já vou jogar aquela frase que a gente sempre fala, respira, minha gente, e não pira, né? É isso mesmo, Aline? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Aline? Muito obrigada de estar aqui com vocês pra trazer esse assunto, né, a importância do fortalecimento pulmonar, né, nessa época que a gente tá vivendo aí do coronavírus, né, covid-19, que já causa infecções pulmonares. E como você disse no começo, estamos no outono, já vai entrar o inverno, né, frio. As ites todas. Todas as ites que chegam por aí. Então, frio, essa diminuição da temperatura, a umidade do ar também que cai, então facilita todo, é uma porta aí pra essas doenças respiratórias, né, essas infecções pulmonares. Com certeza. Igual a lavar as mãos, que a gente tem falado bastante, que a gente aprende quando é pequeno, né, a gente aprende desde pequeno a respirar. Mas eu acho que às vezes a gente esquece, né? O que a gente tem que fazer? Como é respirar direito, Aline? Olha, Biane, e é uma coisa que a gente faz a todo momento, né, e a importância que a gente nem, às vezes nem dá, de tão, é, uma corriqueiro, todo mundo correndo, nem percebe como que você tá colocando esse ar aí pra dentro dos seus pulmões, né? Então, por isso, é, mais do que nunca, como eu te disse, a importância desses exercícios que a gente vai falar, né, a prevenção que vai ser a gente tá fazendo esses exercícios, são todos preventivos, justamente pra gente poder tá respirando melhor. E, como você disse, né, como que é o respirar correto, né? Que, é, a gente tava conversando antes, tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes com você, e compartilhei que a ansiedade tá, por causa da rotina, todo mundo tendo que ficar em casa, né, mudança aí dos hábitos, e a ansiedade tá vindo muito forte. Por que que eu tô falando isso? É, ela, a ansiedade, ela interfere diretamente do nosso modo de respirar, né? A gente não faz uma respiração normal, uma respiração completa, a gente fica muito curtinha aqui em cima, né? Então, a gente não consegue colocar a capacidade do pulmão no seu pleno. E isso também ajuda nessas infecções, né? Você não tá colocando a capacidade, né? Não tá enchendo o peito com o ar total. Então, como que é o respirar normal, correto? É. É o respirar abdominal. Então, não é curtinho, não é aqui em cima, né? Então, você tem que expandir a barriga, o abdômen. Então, sempre que encher os pulmões, puxar o ar, a barriga tem que ser projetada lá. Isso aí, tem que fazer barrigão. Então, você aí de casa, pode encostar no seu sofá, colocar igual você fez agora, colocar as duas mãos aí no abdômen, só pra sentir. Na hora que puxar o ar, barriga lá pra frente, e na hora que soltar o ar, barriga lá atrás. Exatamente. E não sei, na sua época, né? Na minha época, a gente tinha que ficar com o abdômen muito contraído, né? A gente respirava tudo aqui em cima. E não, tá muito errado. Tem que ter essa maleabilidade do abdômen, justo pro diafragma, que é um músculo também que ajuda na respiração, pra ele tá trabalhando aí e melhorando todo esse aporte pulmonar aí. Porque ajuda na postura, né? A gente geralmente, às vezes, segura pra ficar bonito na foto. Ai, tô aqui, linda na foto. Depois desmonta, mas a gente tem que fazer esse exercício todos os dias, né? Primeiro a gente deixa barrigão, depois a gente puxa tudo. Isso, que é o normal, né? A gente tem que estar sempre com essa maleabilidade do abdômen, que é o respirar normal. E agora em casa, o que as pessoas podem fazer, né? A gente fala da ansiedade, a gente fala das doenças pulmonares, né? Porque muita gente fica, a gente adora vocês assistindo Santa Receita, gente. De verdade, a gente quer todos os dias. Mas assim, no intervalo, dá uma levantadinha, né? Porque eu ficar sentado e o deitado prejudica também, né? Prejudica demais, né? Toda movimentação, né? Você teve uma aula do personal, aqui fizeram exercícios, né? Todas as aulas, toda atividade que você puder fazer, mesmo que seja no espaço pequeno em casa, que às vezes fala, Ai, não, é muito pequeno, não dá pra fazer. Dá? Tanto é que hoje, os nossos exercícios, nós não vamos usar nenhum material. Então, somos só nós mesmos. E vocês sentadinhos aí no sofá de casa, pra não ter aquilo. Ah, lá, ela pediu uma bolinha. Eu não tenho, a bolinha eu não faço. Então, pra você ver... Não tem desculpa. O que mais está acontecendo são as desculpas. Ah, não vou fazer porque eu não tenho, porque eu não posso. E não, só basta querer. E os benefícios, né? De qualquer movimentação aí, que são enormes, né? Pra saúde, pra prevenção. Então, hoje nós vamos fazer esses quatro exercícios, que só a gente não precisa de mais nada. Então, vamos lá que eu vou junto. Qual que é o primeiro? Então, vamos lá, o primeiro. Antes, né? A gente já viu como que é a respiração normal, né? Tem que fazer esse barrigão, né? Então, todo exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai utilizar dessa respiração, tentar expandir o máximo que a gente conseguir. E o nosso pulmão. E uma coisa que nós vamos utilizar, Biane, é a retenção. Então, todo exercício, a gente vai segurar o ar pelo menos um, dois segundos durante o exercício. Por que os exercícios com essa retenção? Que é a pausa mesmo, segurar o ar. O ar, ele começa a... Quando você faz essa pausa, ele começa a se distribuir melhor no pulmão. Então, vamos abusar bastante. Às vezes, em casa, você sentado assistindo aqui, já puxa o ar, segura um pouquinho e solta depois. Uma coisa importante só que eu deixei de falar. Quem que vai poder fazer esses exercícios em casa? Todo mundo? Não. Não é todo mundo que pode fazer. Quem está com plena saúde? Por exemplo, Aline, eu estou constipada, não estou conseguindo respirar direito, eu vou fazer? Não, você não vai fazer. Ah, eu estou no final de uma pneumonia, que eu fiz exercício já para isso, eu vou fazer? Não vai fazer. Quem tem patologias específicas, vão fazer os exercícios específicos para cada doença. quem vai fazer esses exercícios aqui são os que estão realmente em plena saúde. Que nada, que depois que a pessoa sarou, ela comece a fazer, porque daí ela vai ficar melhor. Só pegar no YouTube, não é? É, isso mesmo. Isso, pronto. Só acessar lá, que vai ter os exercícios que vai poder estar fazendo normalmente. Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício, a gente pode oscilar tanto fazer sentada ou em pé. Então, a gente vai iniciar sentada, você só fica, não precisa encostar. Então, você que tem um banquinho em casa, pode ser um banquinho, só fica com a coluna bem certinha. O primeiro movimento, nós vamos encher o peito mesmo de ar, com a ajuda dos nossos braços, nós vamos elevar nesse movimento de inspiração, de puxar o ar, fazer essa retenção de dois segundos e soltar. Então, é muito tranquilo, é muito simples. Até falar, nossa, Aline, mas dá resultado? Dá resultado. Tendo o hábito de fazer todos os dias, vocês vão ver, daqui uma semana a respiração já está diferente, tá? Então, em casa, todo mundo também puxa o ar pelo nariz, enche bem, segura, prende e solta o ar. Pode soltar pela boca ou pelo nariz, tá? Quantas vezes a gente pode fazer isso? Umas dez repetições. Legal, todos os dias. Todos os dias. O que pode acontecer é, como a gente não está acostumado a encher o pulmão com essa quantidade, com esse volume de ar, às vezes a ponta dos dedos começa a formigar, dá uma leve tonturinha, vê luzinha, sabe? Pela quantidade de oxigênio. O que a gente deve fazer? Dá uma pausa, descansa e depois você pode voltar. Aqui, isso vai parando ao decorrer do tempo, tá? Perfeito. Então, dez repetições desse, todos os dias. Pode fazer todos os dias, não tem problema nenhum. Qual o próximo? O segundo é em rampa. Como que nós vamos fazer? Nós vamos inspirar também, puxar o ar até o ápice mesmo. Só que durante essa inspiração, nós vamos parar duas vezes e reter um pouquinho. Então, ó, nós vamos, braços pode ser à frente ou no sul, lateral, tá? Então, nós vamos, ó, puxa o ar, pausa, puxa mais um pouquinho, vai elevando. Isso, pausa e mais um pouquinho, enche o pulmão e solta o ar. Perceba que é uma inspiração contínua, você não solta o ar durante essa elevação de braço. Vamos mais uma vez? Vamos. Então, ó, puxa o ar, segura, puxa mais um pouquinho, segura, puxa mais um pouquinho, enche tudo e solta. Essa respiração em rampa, ela vai em cada compartimento do pulmão, em cada etapa dele, ela vai expandindo esse ar. Então, aonde principalmente base pulmonar, que são as trocas gasosas, o ar vai completamente lá embaixo e faz todas as trocas. Então, fica muito mais potencializado, tá? Então, agora... Então, vamos lá, já foram dois, agora o terceiro. Foram dois, vamos ao terceiro. O terceiro, nós vamos fazer durante um tempo respiratório. Então, você escolhe a quantidade de segundos. Por exemplo, eu vou fazer o exercício com dois segundos. Então, eu vou puxar o ar em dois segundos, vou segurar o ar em dois segundos, solto o ar em dois segundos e com os pulmões vazios, dois segundos. Vamos fazer só, porque eu acho que é mais fácil a gente ver do que eu... Então, vamos lá. Então, vamos escolher dois segundos, tá bom? Então, respire em dois, puxa o ar, dois, segura, um, dois, solta o ar, um, dois e fica com os pulmões vazios, dois segundos. O que que é isso? Qual que é a dificuldade que esse exercício vai oferecendo? Você aumenta o tempo. Por exemplo, eu vou puxar o ar em cinco segundos, então... E vai aumentando. Cinco, pausa cinco, solta o ar em cinco e pulmões vazios, cinco segundos, tá? Muito bom. Como que a gente pode dificultar também em casa? A gente pode levantar, usar o corpo, tá? Então, nós podemos, ó, puxa o ar em dois segundos, faz comigo. Prende, dois segundos, desce. Prende, senta e segura dois segundos. Vamos de novo. Segura, última vez. Mas vamos elevar, que isso também trabalha o corpo todo, tá? Então, puxa o ar, dois, segura, dois, solta, senta e fica com os pulmões vazios dois segundos. Então, isso dez vezes no dia e você também fazendo isso... Ah, hoje eu consegui dois, foi super fácil, vamos fazer três segundos, vamos fazer dez, vamos fazer doze, quinze segundos. Tudo isso pra fortalecer muito os pulmões, né? Que maravilhoso. Não, é maravilhoso. Tem... Então, ó, fica aí a dica. Estão falando pra gente aqui, dá uma acelerada. A gente já passou vários, então a gente passou esses exercícios. Mas o bom é a gente fazer sempre mais, né? Vezes, uma série maior. Então, tive dificuldade, começa com três, depois quatro, cinco e vai fazendo, né? Exatamente, exatamente. Respirar faz bem para quê? Além de tudo que a gente já sabe, mas a gente esquece. Gente, pra vida, pra tudo, né? Tudo. Respirar com qualidade ainda na respiração, né? E só uma dica que você falou, né? De você usar o canudo, né? Bexiga de soprar, tudo isso vocês podem estar fazendo em casa, rotineiramente, né? Colocar o canudo, que vai dar uma dificuldade na hora que soltar o ar, uma fortalecida no pulmão. Que esse era o nosso quarto exercício. Só o soprar mesmo com os lábios fechados, que também ajuda muito nesse fortalecimento. Que maravilha, eu vou passar aqui os seus contatos e o seu Instagram, que é o arroba Aline Cadorine Físio. As pessoas podem acompanhar seu trabalho lá. Sim, dúvidas, o que for, só mandar lá. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço.